o canal chacra justo vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar aqui esse galo caipira olha só o galo é bem invocado bem crinqueiro esse galo que a gente tem que ficar esperto quando vai entrar no galinheiro né que ele faz de tudo aí para estar defendendo as galinhas e acaba avançando na gente e tomar muito cuidado com a espora para não está ferindo a perna porque a espora e fremente espora não é muito legal não então vamos lá então para a pergunta de hoje aqui no nosso canal hoje nós vamos falar aqui sobre o galo que o pessoal perguntou aí quanto tempo que demora para o galo ter a maturidade sexual quanto tempo que demora para ele crescer já consegui galar os ovos então vamos lá então para a pergunta aqui né respondendo geralmente eu vou passar a média também para você aqui é a maturidade sexual desses galos comuns caipiras há em torno de oito meses né alguns já começam até cantar mais cedo né começa a cantar aí com quatro cinco meses mas a maturidade sexual em torno aí de oito meses a partir de oito meses aí mais garantido para estar galando os ovos porque ele pode estar até pegando a galinha cobrindo as galinhas mas tem que aguardar a maturidade sexual do galo porque senão não adianta ele cruzar com a galinha mas não galar os ovos então tá aí respondendo para você em torno de oito meses você tem que aguardar oito meses aí para ter um resultado satisfatório aí para quando você for colocar suas galinhas aí para chocar os ovos né então para estar tudo galado você deve aguardar oito meses então olha só a cara desse galo aqui uma cara de mau a crista bem grande e é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você está sempre recebendo mais vídeos que a gente possa aqui no canal chacra justo compartilha o nosso vídeo também nas redes sociais aí para você ajudar fortalecer o nosso canal e a gente sempre vai postando as novidades para você acompanhar no canal chacra justo obrigado aí um abraço em breve tem mais vídeo para você acompanhar por aqui até o próximo aí valeu